Eu não bebo Guaraná, eu só bebo suco tangue, o que vocês querem ver? Sangue! Eu não bebo Guaraná, eu só bebo suco tangue, o que vocês querem ver? Sangue! Alguém gosta de tangue, né rapá? Outros são fresh, nunca vão chegar lá Eu posso rassar se você consegue ter dois litros, mas não é dois L mano De novo eu repito, para de falar com essas manias Porque cê sabe que eu tô cheia delas mano, tipo exalta samba Outro tantores que pode fazer uma plástico, mas não é plástico A minha rima mano, minha rima sempre dá lama Sua rima sempre dá lama, aí cê vê que agora cê fica sujo com um paralama E nessa batalha você sempre cai, da lama geral sabe o melhor diamante é o Dalai Aí, na moral, você sempre perde o Dima chegando na batalha, provando que é mais nerd Aí, na moral, você me irrita, pois fala de tangue e frete quando a batalha tá suquita Jodipá, cê sabe que eu fui cabuloso, no caso não é Guaravita mano No suquita não é Guaravitão, porque demais não senta gostoso Na moral, meu parceiro, com você nem converso, porque esse fó de papo é a melhor parte do seu verso O meu suporte não fica mais forte, então ninguém se importa com o seu norte O meu norte mano, isso é verdade, eu sou tão foda que até meu suporte é uma punchline Ou não, você vai ver que cê é só um babaca Se meu suporte foi bom é porque seu ataque todo foi fraco Seu suporte é uma punchline que ninguém suporta Então agora, porque ninguém, pra você abre a porta Até porque você não se conforma Eu vou ensinar esse cara como se faz um verso da melhor forma Ninguém abre a porta, eu pulo a janela, eu fico crazy Depois fico milionário com a Windows, tipo Bill Gates Ou você não é porque sabe de fio Mas pra ser sincero, eu te parto pra faca da Kill Bill Meu parceiro, na verdade isso é de internet Pulando a janela acabou em Windows 97 Então eu vou usar o que você não me ganha Vê porque na batalha é o Dimas que tem a manha Barulho pra esse round, família Dimas terminou, quem acha que Dimas é merecedor de levar esse round faz barulho Diferentemente, quem acha que deu marco faz barulho Vamos lá, hein Assim, ó Ó, 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 ó Tá geral rendido, tá geral rendido Tá geral rendido, tá geral rendido Bota a mão pro alto que tem um vídeo de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Bota a mão pro alto que um vídeo de bandido É geral rendido, ele com a Windows 97 E Limas como assassino, agente 47 Aí fica na sua, meu mano, entendeu, man? Porque o Dima como assassino, hoje é o Hitman Ae, agente 47 tá no meu domínio Mas não 47 de Android Porque Android é 17 Fica na sua, meu camarada Porque nessa batalha agora você vai mostrar que você tem falha Não, vou ter falha, mano Valeu por dizer Na 97 o Android evoluiu diferente de você Que eu fico pensando Será mesmo que é a tecnologia Que o Dima se aproveita hoje em dia Mas esse é seu sustento Por que que você critica? Não sei se você entende, meu mano Isso é muito fraco Não tô em 97 Tô em 2019 Quem diria pra representar de jogo em junho de 94 O que é isso? O que é isso? Muito maneiro, parceiro Agora você vê que você não é puxaleiro Você tá em 94 Você é vagabundo 94 eu também fui O chute do Roberto Carlos a porta do mundo Pode par O chute do 94 pode ser astuto Pra ser sincero, mano O chute do Roberto foi foda Igual a sua curva desviando do assunto O chute do 94 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 Pra ser sincero, mano O chute do Roberto foi foda Chute, sou maneiro Eu entendi, meu mano O chute de 94 Não, parceiro 94 é só um ano Aê Fica na sua, por favor O cara não aprendeu ainda Que quem chuta a bola é o jogador É o jogador Na base se esferra Ele desvia tanto o assunto O diz, mas virou o quaresma Porque ele chuta de trivela, mano Na bala Mas hoje esse cara perde três vezes Tribal Eu viro no quaresma Desse cara da pena Rimando tão ruim Tá intoxicado Você vai pra quarentena Aê Fica na sua Porque agora você vai ver Que você na batalha Não tá representando a rua Não Olha só, mano Tá propensa a quarentena Sexta-feira 13 Três vitórias, mano Que coincidência Não sei dizer Cê sabe, mano Que gracinha Quarentena Já foda-se quarentena Eu volto no terceiro dia Terceiro 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 Tchau Tchau Mão, 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 mão Todo mundo geral Mão, mão, mão Falou de 17, né Tá Assim, ó Assim, ó Bolsonaro Tomou facada Foi um bagulho interessante O que cês não viu descer? Sai, yeah Bolsonaro tomou facada Foi um bagulho interessante O que cês não viu descer? Sai, yeah Bolsonaro tomou facada Na moral aliado Igual o talento do Tim Mas deve estar coagulado Porque tá dentro do outro Mano, vale por lembrar Isso é batalhar clichê, talento tem que mostrar Eu posso fazer assim, mas posso tomar do seu tipo Até porque eu sou do tipo daqueles que não faz tipo Mas seu tipo eu conheço, mano, deixa eu te dizer Tipo com MC ruim, mano, eu não vou ser tipo Falou de tanto de tipo, na verdade eu não acredito Vê porque agora na rima eu não te imito Aí, eu também não sou um mito Eu não te ganho em 47 nem 40, em 45 Aí, sou MC de bate e volta também E cê vai ver que essa agora é minha revolta Aí, tá ligado o que eu vou falar com cê? É igual a facada que eu não vi, seu talento apareceu Deixa pro 45 é maleável Deixa as coisas pra última hora, cê vai tá surpresa, desagradável Deixa eu te dizer, meu mano, né, amigo Eu conto com a sorte, diferente de você, senhor destino A plateia não gritou, é porque esse cara é irritante Depois do 45 deixa tudo emocionante Aí, emoção eu nem quero Por isso na batalha rima a boa de cê não espero Não, mas você foi maleável Seria emocionante se esse placar não fosse tão imutável Ou seja, deixa eu te falar No 45 é emocionante, tá de 7 a 0, cê não consegue ganhar Cê só olha pro placar, né, meu camarada Cê olha pro placar quando certamente fiz o gol de placa Aí, fica na sua porque cê é um babaca Na hora que eu te atropelei, ninguém anotou a placa Não anotou a placa, posso ligar pro Detran Mas sabe que agora, mano, cê vai virar o meu fã Até porque não importa, eu tô bem Tipo o Ibrahimovic, o meu gol de placa Gerou mil pra quem diz Liga pro Detran, tá sem direção Detran te reprovou, tá sem habilitação Fica na sua, meu camarada, porque o Dimas te reprova Sem habilitação vai ter que fazer uma nova prova Muito barulho pra essa batalha aí, família Dimas terminou, quem acha que Dimas é merecedor de passar Para a semifinal, faz barulho Diferentemente de quem acha que deu marco, faz barulho Vou pedir de novo Dimas, barulho Marco Jovem Preto Rio O meu bolso tá cheio e eu nem trafico Jovem Preto Rio Não era pra eu tá vivo, deram peredinho Jovem Preto Rio Não era pra eu tá vivo, deram peredinho